Bem pessoal do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Detectorismo Campeiro. Estamos aqui hoje numa plantação de eucalipto, uma mata de eucalipto, o Rodrigo e mais uma vez na companhia, dá um joinha aí, companheirão de caçada. Olá pessoal, começa aqui uma canhada, como se diz aqui no Rio Grande e depois sobe lá naquele pé de cerro, um pé de morro ali, vamos ver o que tem aí, desde já agradeço aí o pessoal, os novos inscritos, que está comentando aí, está apoiando o canal e por algum motivo aí pessoal, o YouTube abduziu alguns inscritos do canal, eu vou pedir principalmente para os novos inscritos aí, dá uma olhada lá, vê se ainda continuam inscritos, que alguma coisa aconteceu aí, mas sei lá, dá uma olhadinha lá, se deu algum problema aí, se inscreve novamente e para quem está assistindo aí e não é inscrito ainda, dá um joinha se gostou do vídeo, se inscreve no canal para dar uma força aí, vamos lá então nessa área aqui hoje, o nosso TX850 e vamos dar uma brincada aí né Rodrigo, assim que tiver alguma coisa coisa aí, a gente vai mostrar aí, opa, 21, 22... Eita, deixa eu ver aqui, está por cima aí, mas olha aí cara, olha o que será que é isso? Você também não sei o que será que é isso aí não, mas olha aí, é isso aí, primeiro achado aí, vamos lá que tem, tem árvore e tem chão ainda aí pessoal, mais um sinal aqui, 25, 26, deve ser ferroso também, vamos ver aí um achado já bem interessante Boa, essas caçadas aí nesses matos, surpreendem hein? Boa, essas caçadas aí nesses matos, surpreendem hein? Boa, essa é a minha filha, não... Boa, essa é a filha aí, vamos ver aqui que vai... Boa, também não sei, é muito bem, eu vou pegar aqui que vai... Um arame farpado Um arame não farpado Esse aqui é amigo de guerra Vamos ver aqui Deve ter mais arame Não é a tua aliança? Não Aí Deixa eu passar aqui de novo Naquela tirada tua lá O pimpóter é meio superficial Aí Não prego Acho que é prego Não prego não, é um arame também Eu acho Sei lá, mas é um Um pedacinho de arame Vamos colocar junto ali Vamos ver que tem mais coisa aqui Esse deve estar mais fundo É Faz parte do mesmo Mesmo É o mesmo sinal Vamos partir pra outro Esse é o amigão aí Também Vamos continuar aí Continuar a caçada Depois de uns Minutos aí De Só material ferroso Achamos um sinal aqui Que é pra ser promissor Se não for alumínio é algo interessante Vamos lá Vamos ver 81 Deve ser algum alumínio Ou Ou tão esperado Mais uma vez agradecer ao pessoal aí Que tá Que tá Que tá colaborando Comentando aí Os novos Inscritos O pessoal aí Que tá nessa mesma Nessa mesma batalha Nossa aí, Rodrigo Sim O pessoal tem Sai pra caçada aí E é sempre Uma hora vem, né? Uma hora a gente encontra Uma hora encontra alguma coisa Acho que tá mais fundo aqui Então tem que ir mais pra cá Deixa eu ver Se eu ver Puxar mais monsieur dá mais uma Vamos agora Aqui não é Eu acho que é ali Só cuida nessa puxada Tu lá que só tira ele lá Ele tá meio por cima Vamos ver se não tá aqui não Ele tá por aqui Dá só uma raspada Que material é isso É ali mesmo É só Que não é É ali Vamos ver se não saiu aqui Não Tá lá ainda Tá por cima aí agora É ali Aqui ó Bateu mais Pega essa Isso aí pega ali Raspa com o outro lado Agora ali O que que é aquilo ali É uma bolinha Mas ela É gelatinosa Ela estourou na minha mão Não sei o que que é O ovo de alguma coisa O ovo de alguma coisa Isolei pessoal Aqui até o sonho Seria um diamante Apesar de não ser propício Aí pro diamante Mas ó Mas é gelatinosa É só um Deve ser um ovo De um bicho Quer segurar aqui Isso É a raiz aqui Puxa Ali ó Pega com a outra parte Deve ser um alumínio Como Não só deve Como é Não desliguei Olha aí Olha aí Olha aí Olha o tamanho do buraco Fiz profundo É um alumínio Isso aqui é de uma lata De alguma De um enlatado Aí que foi Descartado Pô Aqui no mato Faço parte Isso aí pessoal Isso aí Desistir jamais Vamos ver Mais um sinalzinho Aqui ó 47 Vamos ver aí Promissor O outro Nos decepcionou Mas valeu Mas valeu também Não Valeu Tudo pelo menos Já saiu Tem mais do Ah eu tô vendo aí Não sei se não é aqui Isso aqui? É Não Parece que é tipo raiz Ah então tá Mas ela é Alguma coisa Não Tá aí Não Tá mais fonte Não Tá mais fonte Eu só vejo A profunda Valeu É Calma Mais um acabado Não 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 Nada Soltou para cá Mais para a ponta Para cá? Isso Mas é estranho Olha aí rapaz Passa aí de novo Passa o jacadão 47 É tipo uma manta É a manta dele É um mini de jacadão Vamos seguir, seguir adiante Faz parte Bem pessoal, aí a área é grande Aqui e eu vou encerrar por aqui esse vídeo E vou fazer ele em duas partes Porque eu quero aproveitar essa parte aí Que é um corredor aqui com o pessoal Acho que usava né Rodrigo Ele usa na verdade para plantar essas árvores E a gente está achando bastante material aí Alumínio Bastante ferro Só que tem umas áreas aí Até umas árvores aí Umas árvores diferentes desse eucalipto Eu quero dar uma olhada aí Aqui nessa região É uma terra muito antiga E pode ter alguma botija Alguma coisa enterrada aí interessante Desde já agradeço aí o pessoal Quem não é inscrito ainda Se inscreve no canal Compartilha o vídeo Dá um like aí E vamos encerrando por aqui Daí no próximo vídeo aí A gente mostra aí os Os achados aí Valeu pessoal Um forte abraço a todos Tchau Tchau